E aí, galerinha, tudo bem? Olha que delícia, a semaninha 32 já na mesa. Vamos lá ver o que nós recebemos aí. Bora comigo? Bora lá? Então, bora ver essa mesa, gente, que essa mesa tá recheada. Vamos começar aqui pelo pota sabão, galera. Desse aqui, a gente comprou 10 unidades nessa última semana, semana 32, pra estoque, né? Porque vocês sabem que a gente tem uma venda muito boa pelo site. E aqui, tava na oferta, a gente tava com o zerado, gente, o açúcar da linha Floral de 5kg. Então, quem quiser, ó, entra lá no site que logo já vai ter disponível pra vocês. Esse kit aqui, linha Bistrô, tava nas ofertas. Esse aqui a gente já vendeu, então nem vou mostrar em detalhes pra vocês. Café e filtro pra quem tava esperando. Logo vai tá lá no site. Por hora, ele tá esgotado. Conseguimos comprar uma unidade que tava nas ofertas da semana lá, junto à Tupperware. Agora, isso aqui, gente, olha que delícia. Esse mar rosa. Eita, coisa boa de modulares. Logo, vocês vão encontrar lá no site, tá? Lançado um kit completo por hora, tá? A gente tá vendo como a gente pode fazer pra colocar individual, mas por hora a gente tá com o kit completinho. Porque o pessoal tá procurando pelo completo. Tem também essa Crystal Wave. Olha a cor dessa Crystal Wave, que linda. Ela é de 2 litros e... 300. Nessa cor perfeição, gente. Que maravilhosa. Pra ir no micro-ondas, ó, levanta a válvula. Pra guardar na geladeira, fecha a válvula, tá? Eu tenho a atividade semanal. Gente, esse daqui eu mandei 3 pedidos na semana. Recebemos 12 unidades, tá? Esse pratinho aqui, olha que legal. Tô aqui, não pego, não pego, pego, não pego, pego, não pego. Gente, tô pensando pra dar papinha pra Olivia. Olha isso. Meu Deus, eu tô... Gisele, você não vai pegar, Gisele, você vai pegar. Tô aqui namorando, mas tô pensando sinceramente pegar pra ela. Agora, gente, até deixei aqui desse lá também, ó. Pra combinar o kit rosa. Olha a cor dessa batedeira de 1 litro. E essa outra aqui, ó, de 2 litros. Olha que kit mais lindo. Quem sabe a Tapu Air lança de 3, hein? Então, ó, se quiser comprar, tem disponível. Desses aqui, eu comprei 6 de cada. Tem algumas vendidas, mas ainda tem bastante sobrando. Desses aqui da Muraninho, né, o dispenser. Tem ainda também em estoque. Eu tenho uma unidade no estoque, os demais de todos vendidos. Chegaram mais 3, então quem tiver interesse é só chamar. Ó, pegador alegre nessa cor preta. Gente, olha que lindo. Eu tenho desse pegador na cor vermelha em casa e super uso. Amo de paixão esse pegador. Muito prático pro dia a dia, viu? Olha que lindeza. Olha de longe. Que graça. Esse kit tava nas ofertas também, já vendido. Esse outro kit aqui também tava nas ofertas da semana, já vendido. Acabei comprando só esse daqui também, que já também tá vendido, tá? Por isso que eu nem tirei, gente, ó. Tem xícaras também, Premier. Tava uma por pedido, gente. Dei risada. Quem compra uma xícara? Né, uma cliente queria duas. Ainda bem que eu mandei dois pedidos. Aí deu certo pra ela. Agora, olha só. Tem duas unidades aqui pra vocês, hein? Essas não tão vendidas. Aí ilumina folha seca. A gente tem... Tá perdida ali atrás. Mas eu tenho a jarra folha seca pra quem quiser. Tá? Vou pôr aqui do lado. Porque merece. Olha esse jogo. Eu acho que a Tapo Air ficou com saudade da linha Bistrô. Ó, que lindeza. Eu acho que é uma das... É uma das linhas que a Tapo Air mais errou em tirar. Foi a linha Bistrô, gente. Até hoje eu não acredito que eles fizeram isso. A linha que mais vendia, tiraram. Mas, enfim. Vou falar o quê, né? Sete anos de Tapo Air, eu acho que foi o maior erro que eles fizeram. Foi isso. Quem concorda, deixa aí nos comentários. E olha essa linha churrasco, gente. De longe, pra mim, é uma das linhas de churrasco mais lindas lançadas. Peças, meu, eu amei. Olha o brilho da Ilumina, a escrita do churrasco, a tampa, gente. Ornou muito, muito, muito. Eu quero ver o resto dessas peças que vão chegar agora na semana 33. 33, como diria o Cebolinha. Logo chega. Aí tem a instantânea, tem o saleiro. Vai ser bem bacana. Então, aqui eu já mostrei pra vocês. Aqui eu tenho as colherzinhas, né? Elas vieram nessa cor vermelha. Inclusive, tá lá no site como colherzinha pra facilitar a vida. Agora aqui, ó, foi atividade semanal, gente. Olha, eu deixei até aberto. Olha que linda essa alegra por dentro. Ela tem brilho, tá vendo? Ó, dá pra vocês verem. Essa daqui, gente, ó, tamanho disso. 5 litros. Já pensou servir uma salada nessa peça? Eu amo essa linha alegra. Inclusive, eu tenho uma daquelas que é tipo fibra de coco por fora. E se a gente fez churrasco, levei ela e, lógico, arrasei, né? Foi a sensação enquanto tava colocando a carne. Pior que tava querendo colocar a minha peça na churrasqueira. Achando que não era top-on-air, galera. Pra vocês terem noção da beleza do produto, né? O pessoal até confunde. Acho que nem é plástico. Ó, Crystal Wave na cor berinjela. Essa daqui, ó, 1,5 litro, tá? Inclusive, a gente tem várias outras, ó, Crystal Waves. No estoque pra vocês. Agora, essas aqui, gente, fazia muito tempo que não vinha, hein? Consegui, ó, duas unidades de cada. Então, eu tenho essa Crystal Wave nesse tom vermelho escuro, no vermelho claro, tá? Ó, 500 ml cada. Lembrando que vai no micro-ondas. Tamanho perfeito pra marmitinha. E no micro-ondas vai como? Válvula aberta. Fechou, vai pra geladeira, tá? Quem que aí tá fazendo linha da P&B, aproveitar amendoim, queijo ralado. Comprei a mais, viu? Comprei também aqui, ó, polvilho da linha Floral. Agora, aqui, galera, essa peça aqui é minha. Quem me acompanha lá no Insta tá vendo que eu tô arrumando minha gaveta com minhas fraias. E é com essa cor aqui, dessa peça modular baixo. Eu tenho aqui os copos térmicos. Eu comprei o degradê, que é o cor da roxinha, que é o que eu tenho. E aqui eu tenho duas garrafas Mistério, tá? Acabei não abrindo as térmicas, mas, né, quem me acompanha já sabe que produtos estamos falando. E pra fechar esse abrindo as caixas, temos aqui porta, papel, toalha. Comprei aí em... A mais, né? Por quê? Porque, né, vocês sabem, né, gente? Vende depois. Pra ter estoque aí pra vocês, clientes nossos. Então, se vocês quiserem comprar, o site tá na tela, meu telefone tá na tela, entra em contato, né? Dá um oizinho. Lembrando que a gente tem muito estoque. Inclusive, tava conversando com a Ana aqui. A gente vendeu tantos esses dias, que tá cheio de buraco. A fachada aqui, nossa. Ó, tá vendo? A gente sempre deixa pra frente. Olha aqui. Tem até peça pra levar pra outras bandas, que eu deixei aqui. Pra guardar, ó. Luva, superchefe. Linha PB, ó. Tá acabando. Tem bem pouca coisa. Chegou alguns produtos importados. Enfim, ó. Olha aqui, gente. Olha aqui. Vendeu muito essa semana, graças a Deus. Então, se você aí não compra com a gente, se quiser comprar, os contatos estão na tela, gente. Tanto o site, quanto o meu WhatsApp. Tá bom? E é isso. Gostou? Curte, compartilha. Se inscreva no canal. Até o próximo vídeo. Beijinhos da Gi. E fui! Tchau, 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 tchau.